Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem é novo aqui, meu nome é Mariana e hoje eu venho falar de um assunto sério, um assunto que é difícil pra mim, mas eu resolvi vir falar aqui porque talvez possa ajudar muita gente que assiste, que acompanha o canal, que é sobre a minha depressão e a minha TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada. Então se você sofre com esse problema, se você tem depressão ou sofre com ansiedade, eu espero muito que você goste desse vídeo. Já deixa seu like aqui pra mim pra me ajudar na divulgação do canal e vamos ao vídeo. Eu pensei muito se eu fazia esse tipo de vídeo porque não é um assunto muito alegre pra mim, não é um assunto divertido de falar, porque foi uma coisa ruim que aconteceu na minha vida, né? Eu não imaginava que eu fosse passar por isso, porque pra quem não sabe, a depressão e a TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada, são doenças, são doenças psicológicas, que hoje ainda muita gente sofre com isso, sofre calado. Por isso que eu resolvi vir aqui falar, porque de algum modo conscientizar as pessoas que tem familiares que estão passando por isso, se você que tá assistindo tá passando por isso. Então eu vou contar a minha história sobre essas doenças. Eu já faço tratamento da depressão e da ansiedade há dois anos. Eu nunca vencei que eu fosse tomar remédio pra doenças psicológicas, porque logo eu, que sou uma pessoa extremamente calma, eu já sou super adaptável a mudanças, assim, nunca tinha medo do novo, já morei em várias cidades, já morei com muita gente, já morei fora do país. Eu nunca fosse achar que eu fosse ter medo de tudo, assim, medo de sair de casa e passar mal, crise de choro pra ir em qualquer lugar. E eu passei por isso, gente, foi um momento mais nebuloso da minha vida. Com 15, 16 anos que eu descobri a hiperhidrose, eu tive muita dificuldade. Talvez eu tava começando a desenvolver a depressão naquela época, mas eu tive maturidade pra crescer e isso passou. Mas a depressão mesmo e a ansiedade, a TAG, eu fui desenvolver anos depois e foi na fase mais calma da minha vida. Foi quando eu já tava formada, eu já tinha minha casa, eu morava com o meu namorado, não tinha grandes problemas, eu não tive um trauma pra desenvolver isso, realmente foi do dia pra noite. Eu comecei a notar que eu chorava muito fácil, eu era muito sensível, assim. Eu era muito sensível à dor do outro, mas uma sensibilidade que chegava a incomodar. Eu tive crise de choro, assim, porque um amigo de uma amiga morreu, assim. Pessoa que eu nem conhecia. Eu tinha crise de choro e eu comecei a notar que eu chorava muito fácil, que isso não tava normal. Eu chorava com comercial, eu chorava com novela, eu chorava com tudo. E eu falei, gente, não tá normal isso daí. Até que um dia, exatamente um mês antes de viajar, eu tive uma crise, uma crise que desencadeou aí na perda do apetite. Eu fiquei de cama mais ou menos uns 10 dias até eu procurar um médico. E eu não me alimentava, eu emagrecia em torno de 4 a 5 quilos. E eu tinha ataque cardíaco, foi horrível, gente. Foi horrível, foi uma das piores fases da minha vida. Eu tava prestes a viajar, ir pra Europa, uma viagem super legal com meu namorado aí. De repente eu tive um pânico, eu não queria ir, eu comecei a chorar porque eu achava que eu ia passar mal. Se eu saísse de casa, eu ia passar mal. Eu achava que eu ia morrer, eu não queria mais levantar da cama. Eu tinha crise de choro, eu comecei a ter uma ansiedade pra qualquer coisa. Eu tinha uma ansiedade fora do normal. Eu começava a ter taquicardia. Se eu tivesse alguma coisa, um programa pra fazer sábado, né, algum evento pra ir sábado, eu já começava a passar mal na segunda. Uma semana antes eu começava a ter tremideira, eu já começava a ter que sair tudo de ruim que podia acontecer. Foi até que depois dessa crise, que eu fiquei quase 10 dias de cama antes da minha viagem, eu fui no psiquiatra e fui diagnosticada com depressão e a ansiedade, a síndrome da ansiedade aí. O transtorno de ansiedade generalizado. Quando eu cheguei no psiquiatra, eu tava tão abalada que quando eu fui começar a contar pra ele, eu desabri a chorar. Foi uma fase difícil. Eu tive que tomar medicação como tenho que tomar até hoje. Eu já tentei, já parei de tomar por conta, porque eu achei que eu tava super bem. Não é assim. A gente não pode parar de tomar medicação enquanto o médico não achar que a gente tá bem. E talvez eu não pare nunca de tomar medicação, porque é uma doença. É uma doença que talvez não tenha cura. Não sei ainda se tem cura, mas... Eu acho que eu vou tomar essa medicação pro resto da minha vida. Foi daí, gente, que eu descobri. Eu comecei a tomar essa medicação, mas eu vi que também não era o suficiente. Eu tinha que fazer uma terapia. Até então eu achava que só o remédio ia me ajudar. Eu já tava super bem. Fui fazer a minha viagem. Mas não, gente. Quem sofre com um problema psicológico precisa de uma série de coisas. Eu emagreci muito. Eu adquiri uma gastrite nervosa. Quando eu tava na crise, eu não comia nada. Eu fiquei vários dias comendo só maçã e arroz. Era o que eu comia. Quer dizer, arroz, batata e maçã e água de noite. Então eu emagreci muito mesmo. Porque trancava minha garganta na hora que eu ia comer. Não descia nada. Então, gente, eu não tive grandes problemas pra passar por isso. Então me dava crise de choro. Eu realmente queria morrer. Porque eu não aguentava mais ter uma tristeza. Era uma tristeza profunda dentro de mim. Eu não sei explicar que tristeza era. Parecia que eu queria morrer pra me livrar daquilo, daquele sentimento. Então você que tá assistindo aí, que tá passando por isso, que tem essa tristeza que não passa. Não é essa tristeza que você fica triste de outro. Essa tristeza que tá por dias aí. Essa angústia que tá por dias. Tá cardíaco. Procura o médico, gente. Procura se aproximar aí de amigos que te fazem bem. Família aí que te apoie. Porque, por exemplo, os meus pais são muito nervosos. Vocês também não entendem muito isso de doença psicológica. Eu não contei pra eles. Eles moram longe de mim, né? Eu não contei pra eles. Eu contei pro meu namorado, com quem eu convivo. E me apoiou, entendeu? Conte pra sua família que vai te apoiar. Não conte pra alguém que só vai te deixar mais nervoso ou nervosa ainda. Conte pra alguém que realmente vai te apoiar. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Procura fazer exame de sangue. Porque já foi comprovado que a alteração aí na tireoide, que é a hipotireoidismo e a hipertireoidismo, também pode causar ansiedade e depressão. Então é importante você fazer um exame também de sangue aí. Ver como tá a sua saúde. Porque alguns problemas aí na sua saúde podem piorar esse estado aí da depressão e da ansiedade. E procura se cercar de pessoas do bem. Hoje em dia tem muito tratamento aí psicológico em universidades, aí faculdades, que tem curso de psicologia. Então, gente, procura ajuda porque essas doenças mentais podem levar, sim, ao suicídio. Então é muito sério. Eu nunca quis me matar, mas eu já pensei em morrer sim. Eu já quis morrer sim, de tanta angústia. Então é isso. Eu quis vir trazer esse assunto aqui pra vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um segundo vídeo aí respondendo perguntas. E eu estou em tratamento até hoje. Como eu disse, eu não sei se existe uma cura. Eu ainda faço tratamento. Mas tenho uma vida agora completamente normal. Mas é isso, gente. Se eu puder ajudar vocês de alguma maneira, nem que seja ouvindo vocês, eu vou fazer com o maior carinho. Mas procurem apoio médico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente foi aí um breve relato da minha depressão e da minha tag. E é isso, gente. Deixa seu like se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho